A movimentação nesta manhã de segunda-feira ainda é tímida aqui no presídio de Trindade depois da fuga dos presos que aconteceu na tarde de domingo. A nossa equipe vem ao local para acompanhar de perto essa movimentação. Ao todo, 19 presos fugiram. Uma explosão em uma das alas do presídio chamou a atenção dos policiais e também dos agentes penitenciários. Só que essa explosão foi arquitetada e foi proposital justamente para chamar essa atenção e desviar os olhares dos agentes para este primeiro ponto. Minutos depois, uma segunda explosão. Só que do outro lado do presídio, isso fez com que os presos conseguissem fugir. Eles abriram um buraco na parede. A princípio, a informação era de que 20 a 30 presos tinham conseguido escapar aqui do presídio de Trindade. Mas depois a contagem oficial apontou que a fuga de 19 presos, homens envolvidos com crimes como homicídio, tráfico de drogas e assaltos, oito ficaram feridos. Uma viatura da polícia saiu agora há pouco. Neste momento, vai chegando um carro do sistema penitenciário do estado de Goiás. Essa é a movimentação aqui no presídio nesta manhã de segunda-feira. A polícia ainda busca por esses homens que fugiram aqui do local. Uma mulher foi presa suspeita de ter entrado no presídio com pelo menos 10 bananas de dinamite nas partes íntimas. Segundo a polícia, Aquila Ferrão Antunes, de 25 anos, seria mulher de um dos fugitivos. As polícias civil e militar trabalharam por terra e pelo ar na caçada aos criminosos, que usaram a mata fechada como rota de fuga. Esta mulher de um preso estava na visita e escutou o barulho da explosão. Na hora que rolou a explosão, todo mundo saiu correndo, começou a chorar e abaixou. A gente falou assim, abaixa, abaixa, abaixa. Mas abaixou. A polícia informou que a perícia já foi feita nas alas onde aconteceram as explosões. Dos 19 presos que fugiram, apenas um foi recapturado. A notícia pegou os moradores da pequena cidade de Trindade de surpresa. Por aqui, não se fala em outra coisa. Medo, né? A população fica com medo. A gente precisa mais de segurança para a gente, né? Ficar desse jeito não dá, né? Então tem que ter mais segurança para nós. Falta segurança em todos os bairros. Meu bairro mesmo lá é direto. Lá o povo entrando no quintal, mexendo nas coisas e tal. O povo fica com medo, né? Mas não tem como fazer nada.